Música Beleza? Vamos pra games que pariu? Hoje a gente vai falar um pouco de um jogo de miniaturas de mesa do Star Wars Que é o X-Wing jogo de miniaturas É um jogo lançado pela Fantasy Flight Games E foi lançado em 2012 Tem um gato meia no alto aí que vai pegar no som Então o X-Wing é um jogo tático de espaçonaves Com miniaturas muito bem detalhadas É impressionante, é muito legal, chega a ser colecionável São pintadas, inclusive pintadas a mão É muito legal, muito legal mesmo Basicamente o jogo é pra dois jogadores Você tem várias facções que você pode usar no jogo Tem os rebeldes, o império, tem piratas Eles começaram a abrir um pouco mais o leque de opções Ele é pra dois jogadores Mas nada impede você de expandir Fazer pra quatro jogadores De repente, duas duplas É bem legal, nós já jogamos em duas duplas É bacana Cada lado vai montar o seu esquadrão E como funciona? Basicamente você tem uma missão pra cumprir no jogo Na mesa Pode ser simplesmente você ter que destruir o esquadrão inimigo E quem destruir o esquadrão inimigo primeiro é o vencedor Ou você pode ter missões Por exemplo, resgatar uma princesa Capturada numa nave Que tá levando planos de uma super estação espacial Entendeu? Então, os criadores do jogo Eu vou colocar aqui embaixo Vai aparecer escrito A galera que criou Os designers do jogo Pessoal muito bom Inclusive a maioria Tem outros board games Que eles já produziram Como o próprio Decente Que tá aqui Inicialmente Vem uma caixa básica Que você tá vendo a foto aí na tela Que vem com duas Tie Fighters E uma X-Wing É um jogo básico Pra você começar a jogar Pra aprender E... E aí você pode comprar outras expansões Você pode comprar as naves separadamente E elas vêm tipo aqui, ó Ela vem numa caixa própria Você pode comprar várias E você vai montando O seu conjunto de naves Pra você poder montar o esquadrão E aumentar suas opções O jogo pode ser jogado em qualquer mesa Você tendo uma mesa razoável Dá pra você jogar É... Indica-se, né? Aconselha-se jogar Num espaço de 90 por 90 centímetros No caso aqui Você pode até comprar Tem esses... Playmat que chama, né? Uns tapetinhos Que são feitos já na medida certa Pra você colocar na mesa E poder jogar Nada impede De você ter um espaço maior Ou... Ou talvez até um pouco menor De uns 70 por 70 É o mínimo Pra poder jogar legal Vamos falar agora Como funciona o jogo Bem resumidamente Vamos lá? Então, cada lado Vai montar seu esquadrão E cada esquadrão É composto do que? As naves Os pilotos Então você vai escolher Um piloto Pra nave Você pode ter... Escolher Por exemplo Torpedo de Próton Vou pôr na X-Wing Os equipamentos Que ela é equipada Os adicionais dela E... E tudo isso Tem um número de pontos Pré-estabelecido Pra montar o esquadrão Vamos pôr 100 pontos Então eu tenho 100 pontos Pra montar o meu esquadrão O meu adversário Também vai ter 100 pontos Pra montar o dele Estando os dois montados Nós vamos começar o jogo É bem customizável E aí o jogo Os esquadrões Tudo Eles vão entrar Em fase de movimento E fase de combate Por exemplo A fase de movimento Cada... Cada espaçonave Tem o seu... A sua rodinha aqui De movimento Como funciona Você Sem o seu adversário ver Vai escolher o movimento Que ela vai fazer Eu escolhi um aqui E vou Guardar Então pra todas as naves Isso é feito Os dois lados E quando começa o jogo Cada um vai revelando Tem uma ordem certa O quanto Ele colocou de movimento E como que movimenta as naves Nós temos algumas Reguinhas Que vem com o jogo Especial Que você vai colocar Na frente da nave Quando ela tá na mesa Tá o campo de batalha Vamos supor Eu escolhi cinco Na hora que eu revelei Cinco pra frente Ela vai andar Cinco pra frente Que é o tamanho dessa régua Além disso Tem curvas Que ela pode fazer curva Tem movimento Que ela vai e volta Tem vários tipos de movimento Cada nave Tem sua própria rodinha de movimento Porque pode mudar De uma nave pra outra Inclusive tem nave Que pode ficar parada Tem movimento zero E assim vai Depois que todo o movimento É feito Todas as naves se movimentaram Com a boa fase de movimento Vai começar a fase de combate Aí você tem Vamos supor que você tem Duas naves próximas Uma da outra E você quer atacar O seu adversário Você tem Uma régua Pra medir A distância do ataque Estando na distância Do ataque Você pode efetuar o ataque Aí como Como é que vai funcionar Tem uns dados Pra ataque Cada nave Cada piloto Tem suas habilidades E seus atributos Por exemplo O X-Wing Tem três de ataque Se eu tô com um piloto Que não ganha nada Por ataque E eu tô numa distância Ideal Que é desses três De ataque Significa três dados De ataque Eu vou rolar Esses três dados E dando o hit Que é o acerto Você separa Você separa E aí o inimigo Ele tem tantos dados De defesa Por exemplo Essa Tie Fighter Do Darth Vader Ela tem três De defesa São três dados Você vai rodar E saindo As esquivas Aqui As defesas E é feita Uma comparação Se o ataque Foi maior que a defesa Ele vai causar O número de danos Que ele foi maior Por exemplo Deu um a mais De ataque Quer dizer que ele causou Um de dano Nessa nave E aí tem os contadores De dano Então ela vai tomando Dano no escudo Toda nave tem um valor De shield De escudo Que é tanto E o valor Da fuselagem dela Do casco Que é o Hul Que é tanto Quando esses números Primeiro você vai perder No escudo E depois a fuselagem Quando chegar a zero Ela é destruída Quando zerar os dois Aqui ela é destruída Então se sua missão Se no jogo É destruir as naves inimigas E você destruir Todas você ganha o jogo Ou você tem uma missão A ser feita Você tem que concretizar A missão Não interessa Se você vai destruir Todas as naves Do inimigo ou não Mas tem que concretizar A missão Além de tudo isso Tem várias habilidades Quando você movimenta Você pode usar A habilidade da nave Depois Uma habilidade Na própria fase de movimento Então tem os tokens Especial De foco De defesa De travar o alvo Aí tem várias mecânicas Do jogo Paralelas a F-bath Que eu acabei de comentar É um jogo bem legal É fácil É divertido E pra quem gosta De jogo de miniatura Board games E jogos de mesa E gosta do universo Star Wars Caso as duas coisas É praticamente obrigatório Jogar esse jogo Vale muito a pena Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo É só uma apresentação Do jogo Futuramente a gente faz Um jogo de jogatina Errou Vamos ficar um vídeo Muito longo também E aí a gente vai fazer Um joguinho Simular um joguinho E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL